Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é esse amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho Aqui eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer a substituição do motor de arranque do Volkswagen 1580 Ou motor Mercedes né, ou o que foi, negócio de motor de arranque Daqui não tem tanto, tanta frescura não, entendeu? Você pode olhar aqui ó, mas antes disso tudo, você dá uma curtida lá no canal, gostando dos vídeos aí, curte E podendo se inscrever no canal, não se esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante Valeu galera, vou mostrar pra vocês aqui, o princípio básico é como fazer uma ligação do motor de arranque E se você precisar fazer uma ligação direta no motor de arranque, tipo assim no start lá, no botão Ou na chave não estiver pegando, estiver só instalando, que é o automático né Ele no local, aqui vai ter um fiozinho, depois eu vou mostrar pra vocês E aqui o positivo e os outros fios também que saem pra cá Mas aqui é um específico só, aqui Aí você vem aqui ó, tá aqui, bota um ferrinho aqui, uma chave de fenda Encosta aqui, encosta onde que pega o fio positivo Ele vai fazer a ligação direta, entendeu? Ele vai ficar independente Aí não vai precisar do botão, mas a chave tem que estar ligada, senão ela desliga Aí o pós-chave tem que estar ligado né Mostrando pra vocês aqui ó Agora eu vou fazer a retirada do outro motor de arranque Outro motor de arranque tá ali, pra instalação desse aqui Aí esse aqui é usado, tirei de uma máquina pra colocar aqui no caminhão Porque aquele ali tá ruim Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu dar uma pausa pra eu subir aqui Já já eu tô voltando Falando pra vocês, agora, primeiramente Quando você for retirar o motor de arranque Primeiramente, em fazer aqui, soltar as fiações Que aqui é a chave 17 de estria Tem uns que são chave de fenda, aquele parafusinho Ou chave Philips Depende muito, entendeu? Vocês tem que desligar a bateria, tá? Desliga lá o positivo da bateria Que o positivo da bateria, ele vem direto pra cá ó É o positivo que vem direto pro arranque Valeu galera? Vocês desligam lá, pra não ter problema nenhum Pra vocês poderem fazer a desconexão aqui De ligar os fios E soltar os três parafusos que são base do arranque No meu caso aqui, são chaves 17 17 de conjugada, box-tria, entendeu? Tem uns que usa caixa Depende muito quais as ferramentas que você tem E aonde que você tá trabalhando Valeu galera? Vou fazer agora a retirada aqui E a substituição E aí já volto aí e mostro pra vocês Fala aí galera, voltando com o vídeo aí Aparentemente o motor de arranque tá bom Né? Olhando aqui assim por fora Você olha aqui ó Tá tudo bonzinho, mas o problema é por dentro O eletricista falou que o motor de arranque tá ruim por dentro Ele vai ter que arranjar lá um pra montar Montar o arranque aqui pro patrão Então eu tô... vamos esperar né? Enquanto isso eu tirei o arranque do rolo compactador Pra colocar aqui Tá galera? Vou fazer a substituição aqui agora Por esse aqui Daqui a pouco eu volto Mostrando aqui Porque não tem como ficar mostrando Que é muito peso Entendeu? Ele pega a cremaleira ali As fiações que eu falei Esse fio pequenininho aqui é É separado É o start Ele que pega no automático E esses aí são os positivos Tá? Junto com o cabo Positivo que vem da bateria Daqui a pouquinho eu volto Mostrando pra ele no local aí Fala aí galera Beleza? Retornando com o vídeo aí Finalizando ele O arranque já foi substituído Igual eu expliquei Os dois fios daqui São os positivos Junto com os positivos que vem da bateria Que são o grande aqui no terminal É... É... 17 aqui Chave 17 né? E lá É o parafusinho Ou alien Ou chave 8 Ou chave de fenda Entendeu? Que esse aqui é o start Aí conforme você liga O start No positivo Ele já pega Automático já Já funciona aqui Entendeu? Se você É... É... Tiver ruim o botão lá Ou o automático tiver ruim Você já vem direto aqui ó Liga aqui Bota um Uma chave de fenda do fininho aqui Aqui pra esse grosso aqui Dá uma encosta né? Encostou Pegou Tira Senão vai queimar tudo Olha galera Se vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Daquele joinha Entendeu? É... Podendo se inscrever no canal Eu agradeço muito Muito Valeu Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau 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 Tchau